Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei, chorei de saudade, sem você aqui Eu não, eu não, eu não consigo entender, não sei, não sei, não sei porque tudo acabou Sem você eu sou, sonha, dor, sem noite, sou ninguém Não sei, talvez, será que ainda pensa em mim, triste é acordar e saber que eu não vou te ver Cada dia sem você parece um século pra mim Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei, chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Nada e nada, nada se compara a ti Eu não, eu não, eu nunca amei alguém assim E sem esse amor, não sou nada Eu não, eu não, eu não, eu não consigo esquecer De fotos e lembranças vou tentando viver Choro toda vez que alguém pergunta ou comenta de você Hoje eu chorei, hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei, chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei, chorei Olhei suas fotos e chorei, chorei de saudade Sem você aqui Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Meu amor Voltou Estou bem, meu amor Voltou Trouxe a paz que eu tanto quis Toda solidão passou Hoje me sinto feliz Só Deus sabe o que eu passei O tanto que chorei O tédio, a tristeza e a dor Que me morou Onde havia só saudade Hoje há felicidade E tudo se modificou Com o meu amor E eu sofri apaixonado Triste, abandonado Nos bares da rua Tudo era infelicidade Só dor e saudade Feito um sol sem lua E eu, Adável, procurava Todos perguntavam Onde andou meu amor E ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Eu sofri apaixonado Triste, abandonado Nos bares da rua Tudo era infelicidade Só dor e saudade Só dor e saudade Feito um sol sem lua E eu, Adável, procurava Todos perguntavam Onde andou meu amor E ninguém sabia Até que um dia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor voltou 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 Há uma mulher Que domina meu sentido Só com tocar de sua pele E como eu também Com nenhuma isso pode acontecer Sou louco por um beijo Estou apaixonado Sem necessidade exata Se os lábios se tocarem O cupido flechará Sou louco por um beijo Com ela sou feliz Por um beijo esquisito Que me levou ao infinito E nem sequer conheço bem Um beijo significa Amizade, sexo, amor Qualquer parte do mundo Não importa a religião Por um beijo de sua boca Vou ao céu, falo com Deus Alcanço as estrelas e emoção Sua boca é tão sensual Me gativa, me excita Não me canso de beijar Tua língua é verdaval Você sabe todos os truques Pra me amar Sou louco por um beijo Estou apaixonado Sem necessidade exata Se os lábios se tocarem O cupido flechará Sou louco por um beijo Com ela sou feliz Com um beijo esquisito Me levou ao infinito E nem sequer conheço bem Sua boca é tão sensual Me gativa, me excita Não me canso de beijar Tua língua é verdaval Você sabe todos os truques Pra me amar Sou louco por um beijo Estou apaixonado Sem necessidade exata Se os lábios se tocarem O cupido flechará Sou louco por um beijo Com ela sou feliz Com um beijo esquisito Que me levou ao infinito E nem sequer conheço bem Sou louco por um beijo Estou apaixonado Sem necessidade exata Se os lábios se tocarem O cupido flechará Sou louco por um beijo Com ela sou feliz Com ela sou feliz Com ela sou feliz Ouça, é difícil mas eu vou falar Do meu amor Nas noites que passei em clara e não dormi Trancado em outro quarto sem você, tentando resistir Ouça Ouça É mais fácil admitir no telefone que no cara a cara Quando o medo fele a pele e a vergonha o coração não sara É passar uma borracha no passado pra apagar a solidão Eu sei Arranquei a unha, seu desejo, seus sonhos, suas lágrimas Mas pelo amor de Deus, não rasgue a nossa página Você tem olhos que me enxergam, os seus abraços me carregam E sem você eu me acorrendo no meu próprio medo A sua boca me aconselha, meu coração se ajoelha E te implora pra me perdoar e me aceitar de volta Falando de amor Falando de amor Não rasgue a unha, não rasgue a nossa página Não rasgue a nossa página Não rasgue a nossa página Você tem olhos que me enxergam Os seus abraços me carregam E sem você eu me acorrendo no meu próprio medo A sua boca me aconselha, meu coração se ajoelha E te implora pra me perdoar e me aceitar de volta Você tem olhos que me enxergam Você tem olhos que me enxergam, os seus abraços me carregam E sem você eu me acorrendo no meu próprio medo A sua boca me aconselha, meu coração se ajoelha E te implora pra me perdoar e me aceitar de volta Na Seresta Foi no telefonema anônimo Uma voz disfarçada Me falou que eu estava sendo traído E eu nem quis acreditar Pensei que era só um trote Mas no fundo do meu peito Já desconfiava dessa minha sorte No calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade e de um segredo Sentiu o amor estremecer Sentiu o amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando No carro importado de vidro fumê Quando você chegou em casa Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor Estou contigo a noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Da gente Amém Na Seresta No calor de um momento No calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade Em busca da verdade Em busca da verdade e de um segredo Sentiu o amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando No carro importado de vidro fumê Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite Foi a última noite de amor Da gente Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Foi a última noite de amor Da gente Foi a última noite de amor Não adiantou Trancar a minha porta entrou pela janela E me fez prisioneiro das vontades dela Fiquei de mãos atadas Fiquei de mãos atadas Não pude impedir Depois Depois saiu levando o que tinha mais valor E nessa correria E nessa correria Esqueceu do amor Perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar E fugir E fugir Eu vou reconstruir Eu vou reconstruir tudo feito um bombo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim Eu te vejo Outra vez Me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia Teu cheiro pelo ar Teus rastros pelo chão E eu fui outra vítima da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar E fugir Agora Eu vou reconstruir tudo feito um bombo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim Eu te vejo Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar E fugir Agora Eu vou reconstruir tudo feito um bombo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim Eu te vejo Outra vez Coletinho 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 Vamos far de amor Vamos se abaixurar Estava pensando na vida De repente ela aparecer E com carinho me deu um beijo seu Eu fiquei apaixonado Eu fiquei apaixonado Com o coração disparado E ela me abraçou E disse meu amor é todo seu Eu fiquei ligado nela Me amarro Me amarro no jetinho dela Dela e morena Seu beijo doce quente me envenena Eu fiquei ligado nela Me amarro no jetinho dela Dela e morena Seu beijo doce quente me envenena Na seresta Na seresta E no paletão Coletinho Coletinho Estava pensando na vida De repente ela aparecer E com carinho Me deu um beijo seu E eu fiquei apaixonado Com o coração disparado E ela me abraçou E disse meu amor é todo seu Eu fiquei ligado nela Me amarro no jetinho dela Pela e morena Seu beijo doce quente me envenena Eu fiquei ligado nela Me amarro no jetinho dela Pela e morena Seu beijo doce quente me envenena Eu fiquei ligado nela Me amarro no jetinho dela Pela e morena Seu beijo doce quente me envenena Seu beijo doce quente me envenena Eu fiquei ligado nela Me amarro no jetinho dela Pela e morena Seu beijo doce quente me envenena Seu beijo doce quente me envenena Música Música Falando de amor Falando de amor Na seresta E no paletão Coletinho Coletinho Sei que posso te perder de vez Estou com medo mas criei coragem Vim aqui te perguntar Música Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Música Só me responda quando eu terminar Eu vou falar Eu vou falar tentando não chorar Então me escuta agora Agora Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus um oração Que me devolva o seu amor Agora Agora Como a força da paixão Que faz gritar o coração Que chora O meu corpo te procura E meu desejo quer você agora 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 Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Agora Pensa Pensa em tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo e te faço Meu eterno amor Agora Agora Música Sei que posso te perder de vez Tô com medo Tô com medo mas criei coragem Vim aqui te perguntar Música Não preciso mais Eu quero ouvir Agora 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 Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus um oração Que me devolva o seu amor Agora Agora Música 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 Meu amor, eu hoje tô daquele jeito danado Tô maluco, tô apaixonado Meu amor, ninguém ama você mais do que eu duvido Quer, quer casar comigo, meu amor Eu hoje tô daquele jeito danado Tô maluco, tô apaixonado Meu amor, ninguém ama você mais do que eu duvido Quer, quer casar comigo Quer, quer casar comigo Melhor a gente terminar enquanto estar assim Não quero dividir seu amor, quero você só pra mim Mas acho que isso é impossível Não entro nesse jogo a três Ou você fica comigo ou me deixar de ver Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar outro alguém e sair por aí Enquanto a você Desejo toda felicidade Quero que você seja muito feliz Não aceito mais outro amor em sua vida Já não quero mais ser seu ponto de partida Eu acho que não sou eu o grande amor da sua vida Não aceito mais outro amor em sua vida Já não quero mais ser seu ponto de partida Eu acho que não sou eu o grande amor da sua vida Falando de amor Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar outro alguém e sair por aí Enquanto a você Desejo toda felicidade Quero que você seja muito feliz Não aceito mais outro amor em sua vida Já não quero mais ser seu ponto de partida Já não quero mais ser seu ponto de partida Eu acho que não sou eu o grande amor da sua vida Não aceito mais outro amor em sua vida Já não quero mais ser seu ponto de partida Eu acho que não sou eu o grande amor da sua vida Eu acho que não sou eu o grande amor da sua vida Eu acho que não sou eu o grande amor da sua vida Tá pensando que eu vou sofrer Ficar chorando à toa Eu vou cair na bebedeira Mulherada a noite inteira Eu vou viver numa boa Tá pensando que eu vou sofrer Eu vou me humilhar É hoje que eu vou lá pra cima Durmo na casa das prima Hoje o bicho vai pegar Já cansei de brigar Chego em casa Ela fica o tempo todo reclamando Desse jeito não dá Hoje eu deixo essa louca Eu não tô mais aguentando Vou viver minha vida Do jeito que eu quiser Eu vou encher o meu passante Como as quatro, cinco amantes Eu vou morar no cabaré Tá pensando que eu vou sofrer Ficar chorando à toa Eu vou cair na bebedeira Mulherada a noite inteira Eu vou viver numa boa Tá pensando que eu vou sofrer Eu vou me humilhar É hoje que eu vou lá pra cima Durmo na casa das prima Hoje o bicho vai pegar Já cansei de brigar Chego em casa Ela fica o tempo todo reclamando Desse jeito não dá Hoje eu deixo essa louca Eu não tô mais aguentando Vou viver minha vida Do jeito que eu quiser Eu vou encher o meu passante Como as quatro, cinco amantes Eu vou morar no cabaré Tá pensando que eu vou sofrer Ficar chorando à toa Eu vou cair na bebedeira Mulherada a noite inteira Eu vou viver numa boa Tá pensando que eu vou sofrer Eu vou me humilhar É hoje que eu vou lá pra cima Durmo na casa das prima Hoje o bicho vai pegar Tá pensando que eu vou sofrer Ficar chorando à toa Eu vou cair na bebedeira Eu vou cair na bebedeira Mulherada a noite inteira Eu vou viver numa boa Tá pensando que eu vou sofrer Eu vou me humilhar É hoje que eu vou lá pra cima Durmo na casa das prima Hoje o bicho vai pegar É hoje que eu vou lá pra cima Durmo na casa das prima Hoje o bicho vai pegar É hoje que eu vou lá pra cima, durmo na casa das primas, hoje o bicho vai pegar Na seresta e no paredão Falando de amor Já faz uma semana que eu estou sofrendo E quando chega a noite aumenta essa dor Eu tenho tanto medo desse sentimento Não sei se é infarto ou falta de amor Só sei que quando penso nela dá uma tontura Um pico de pressão me leva à loucura O que será que eu tenho eu quero saber Doutor, me diz que dó é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que eu levei um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que a saudade fura Que pra essa doença só o tempo cura Que ela é um remédio pro meu coração Falando de amor Na seresta e no paredão Com latinho, com latinho Só sei que quando penso nela dá uma tontura Um pico de pressão me leva à loucura O que será que eu tenho eu quero saber Doutor, me diz que dó é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que eu levei um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que a saudade fura Que pra essa doença só o tempo cura Que ela é um remédio pro meu coração Doutor, me diz que dó é essa aqui dentro do peito Não consigo dormir, não como mais direito Parece que eu levei um tiro de canhão Doutor, eu sei que vai dizer que a saudade fura Que pra essa doença só o tempo cura Que ela é um remédio pro meu coração Coração Digitei seu número no telefone Mas o dedo trava na tecla verde Não sei se desligo ou fico distante Ou se ligo e mato logo essa sede E se eu te ligar, você não atender Mas se eu não ligar, como é que eu vou saber? A chamando vai, atende por favor Tá chamando vai, só quero seu alô Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, 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 caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram me esquecidas Chamou, chamou, chamou Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado A chamando vai, atende por favor Tá chamando vai, só quero seu alô Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, 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 caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram me esquecidas Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Me chamou, me chamou, até dar o culpado E você é apaixonada e do outro lado Me chamou, me chamou, até dar o culpado E você é apaixonada e do outro lado Você é do outro lado Você é apaixonada e do outro lado Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim E isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas uma ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei, busquei um novo amor Achei, gostei, gostei, amei E todo o mal passou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou A dor que você me causou Que você me causou Que você me causou Parei, pensei, busquei, mudou o valor Achei, gostei, amei, que todo mal passou A dor que você me causou, o meu coração chorou A dor que você me causou, o meu dofo amor curou A dor que você me causou, o meu coração chorou A dor que você me causou, o meu dofo amor curou A dor que você me causou, o meu coração chorou A dor que você me causou, o meu dofo amor curou Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Eu já tentei me convencer E a gente não tem nada a ver Mas eu não consigo Você vive no meu pensamento Cada segundo e no momento É o ar que eu respiro Meus amigos sempre falam mal de você Mas eu não tô nem aí Nem quero saber A dona do meu pensamento agora é você A dona do meu pensamento agora é você Na hora do banho, você Na hora da mesa, você Na hora da cama, você Você, 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 você Na hora do banho, você Na hora da mesa, você Na hora da cama, você Você, 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 você Eu já tentei me convencer E a gente não tem nada a ver Mas eu não consigo Você, 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 você O meu pensamento, cada segundo e no momento É o ar que eu respiro Meus amigos sempre falam mal de você Mas eu não tô nem aí, nem quero saber A dona do meu pensamento agora é você A dona do meu pensamento agora é você Na hora do banho, você Na hora da mesa, você Na hora da cama, você Você, 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 você Na hora do banho, você Na hora da mesa, você Na hora da cama, você Você, 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 você Pacionar demais O banho Falando de amor Na seresta Vou-me embora desse bar Pois acabou a cerveja Já não tem mais nem cachaça Não tem nada nessa mesa Eu preciso tomar algo Eu estou apaixonado Garçom, você me desculpe Eu vou pro bar ali do lado Meus amigos me perdoem Mas eu tenho que sair Desabafo com alguém Toma todas por aí Eu preciso dar um jeito Na minha situação Tenho que esquecer alguém E arranjar outra paixão Vou procurar Um local bem legal pra beber E que tenha mulher pra escolher Vou acabar de vez com a saudade Vou procurar Um local bem legal pra sair comigo E me tire desse castigo Que me faça homem de verdade Vou-me embora desse bar Pois acabou a cerveja Já não tem mais nem cachaça Não tem nada nessa mesa Eu preciso tomar algo Eu estou apaixonado Garçom, você me desculpe Eu vou pro bar ali do lado Meus amigos me perdoem Mas eu tenho que sair Desabafo com alguém Toma todas por aí Eu preciso dar um jeito Na minha situação Eu tenho que esquecer alguém E arranjar outra paixão Vou procurar Um local bem legal pra beber E que tenha mulher E que tenha mulher pra escolher Vou acabar de vez com a saudade Vou procurar Um alguém para sair comigo Que me tire desse castigo Que ele faça homem de verdade Vou procurar Vou procurar Um local bem legal pra beber Vou procurar E que tenha mulher pra escolher Eu vou acabar de vez com a saudade Vou procurar Como alguém para sair comigo Que me tire desse castigo Que ele faça homem de verdade Atende aí Não tô conseguindo dormir Com essa ansiedade A minha vontade é te ter aqui Meio Na seresta E no paradão Bom ladinho Bom ladinho Bom ladinho Madrugada fria E eu aqui te desejando Louco pra te ver Pelo menos falar com você Saber Saber da nossa vida Nosso relacionamento Nosso sentimento O que vai acontecer Fiz promessa de joelhos De pés juntos Eu jurei Homem quando ama Chora Admite Errei Eu sei Não me esqueço As vezes Que até te perdoei Que tal você parar Pensar um pouco E nós dois Pra que só me julgar Se culpa minha Só não foi Agora eu vou te ligar Nunca te deixe É pra depois Atende aí Não tô conseguindo dormir Com essa ansiedade A minha vontade É te ter aqui Atende aí Diga de uma vez Se é sim ou não Você vai me perdoar Você vai me maltratar Com essa indecisão Fiz promessa de joelhos De pés juntos Eu jurei Homem quando ama Chora Admite Errei Eu sei Também Também não me esqueço As vezes Que até Te perdoei Que tal você parar Pensar um pouco E nós dois Pra que só me julgar Se culpa minha Só não foi Agora eu vou te ligar Nunca te deixe Pra depois Atende aí Atende aí Não tô conseguindo dormir Com essa ansiedade A minha vontade É te ter aqui Atende aí Diga de uma vez Se é sim ou não Você vai me perdoar Você vai me maltratar Com essa indecisão Atende aí Não tô conseguindo dormir Não tô conseguindo dormir Com essa ansiedade A minha vontade É te ter aqui Atende aí Diga de uma vez Se é sim ou não Você vai me perdoar Você vai me maltratar Com essa indecisão Oh, paixão! Seresta! E não para, então! Um ano de amor! Um ano de amor! Um ano de amor! Quanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que eu não posso Pois eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais te ver Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Está perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Pois eu me amo Santo Já não consigo esquecer das tolices E você diz nessas horas Já tentei mas não posso Dei a impressão que do amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me avalora Eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe meu amor Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz A minha paz Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida deve Deve ser de alegria Deve ser de alegria Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando Sempre chorando A minha paz A minha paz Estou perdendo A nossa vida A nossa vida deve Ser de alegria Pois eu lhe amo Tanto Dar amor Quem não me ama É pai É pai Eu tô fora Fingi pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Está querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava sim E a mínima pra mim Nunca dava-te a um abraço Pra você Me entorquei Quero nunca mais Nós dois Só cama e depois Sentimento zero A ficha caiu Posso ver Sobe do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Acabou 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 Bovinho Dançou Você vacilou Tô falando grego Não tô Acabou Acabou Bovinho Dançou Você vacilou Vai colher Vai colher Tudo o que plantou Come do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Acabou Acabou Bovinho Dançou Você vacilou Tô falando grego Não tô Acabou Acabou Bovinho Dançou Você vacilou Vai colher Tudo o que plantou Acabou 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 Bovinho Dançou Você vacilou Tô falando grego Não tô Acabou Acabou Bovinho Dançou Você vacilou Vai colher Vai colher Tudo o que plantou Amor Ai é amor Amor É ou Ai é amor Estava tão distorio quando ela apareceu Os olhos que fascinam logo me estremecer Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que eles falam que eu sou o sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é o morango aqui do Nordeste Tu sabes, não desiste, sou o cabra do Nordeste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou bater pra guerra Se ela é o morango Ai, amor, amor Ai, amor, ai, ai, amor Estava tão tristonho quando ela apareceu Os olhos que fascinam logo me estremecer Meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que eu sou o sonhador Por isso é que eles falam que eu sou o sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é o morango aqui do Nordeste Tu sabes, não desiste, sou o cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Como essa mulher eu vou até pra guerra Sim, amor Ai, é 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 amor É amor Ai, é amor Ai, 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 amor É amor Ai, 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 amor A gente entrega A gente entrega Que só nos vai querer A gente entrega A gente entrega Que já não vale não ver E só quando o outro A pessoa não é quando a puta Mas na tua tua pantalha De amor Só nós parecem ser Que só nos vai querer Que só nos vai querer A gente entrega A gente entrega A gente entrega Que já não vale não ver A gente entrega A gente entrega A gente entrega A gente entrega Que só nos vai querer A gente entrega Que só nos vai querer Que só nos vai querer A gente entrega Que só nos vai querer A gente entrega A gente entrega Que só nos vai querer A gente entrega 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 Que só nos vai querer Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.